É isso aí Galera, seguidores do meu canal Hoje aqui eu acordei bem cedo aqui pra fazer Essa gravação aqui Pra mostrar pra vocês Que o problema do carro do Logos aqui Já foi resolvido, que o pneu Estava com o problema aí de Ficar desvaziando, né O carro ficou muito tempo parado lá naquele local Olha o qual você está vendo ali Olha onde foi gravado o primeiro vídeo Hoje o carro está aí Tomou um banho Como vocês podem ver aí O pneu estava vazio antes Agora o pneu Já está cheio O carro deve andar ainda Ou hoje, ou deve andar Essa semana, porque Como vocês sabem, né Carro antigo, sem manutenção Meu irmão É tudo mais difícil Como vocês podem ver A chave do lago está aqui Hoje nesse vídeo Vou dar um salve aí Pra um monte de gente aí Seguidores do meu canal Que gostam do meu trabalho Aí, como vocês podem ver No vídeo de ontem Estava mexendo no Carburador do carro Deve estar Deve estar terminando Ainda hoje Porque o seu Zeca Está empenhado Às vezes a gente tenta aqui Fazer o mais possível aí Pra botar o carro Pra andar mais Mais rápido Mas Como vocês sabem, né Manutenção Nunca é barato E O carro é antigo Quando você conserta Às vezes um problema Sempre aparece Outro problema É sempre assim Mas agora Vamos torcer Para que o carro Logos Venha estar Funcionando Pra gente dar Aquela volta No carrão Do Lata Velho Estamos aqui Dentro do carro Logo Como você pode ver É isso aí, seguidores Eu vou deixar O salve aqui, ó Perdoa aí Porque tem uns nomes aí Que é meio louco aí Mas Não dá pra entender Não sei se é em grego Não sei não Mas Vamos lá Tem aí Maria Aparecida Fusca Amarelo Isso aí Eu tô lendo, tá bom Eu tô lendo aqui Zafar Volks Tem Wesley Wesley Oliveira Tem também O Enjoy Brasil DJ Aldo Dietames Também tem O Carlos Tem o Carlos Henrique Também tem O Tinkwick Assis Assis Tem o Rabicá Também aqui De Macaé Tem o Paulo Santos E tem também Vamos ver aqui Esse nome Carduz Elias 7 4 6 Pereira Eu acho que é isso Mas qualquer coisa Fica dar uma olhadinha na lista aqui Que Maleta Meio fega Ambiarrada Mas Tá aí, ó O nome de vocês aí Escrito Entendeu? Esse nome aí Agora Cada nome, rapaz Mas É isso aí Que vale É a criatividade Entendeu? Estamos aqui no Carlos Logos A chave do garotão Tá aqui na minha mão Ó Mais pra frente Vou estar gravando o vídeo aí Dele funcionando E vocês que tinham curiosidade de saber Como é que os carros logo estavam Ele está bem Estamos aqui Igual que eu falei Eu trabalho final de semana E o bagulho fica tenso Eu vou ficar gravando todo dia Não dá não Mas Quando começar a ser monetizado aí Pelo YouTube Vai sair aquele vídeo aí Só Então, irmão Fica aí com Deus Cada um de vocês Obrigado a tudo que Vocês têm feito aí Pelo segmento Do carro logo Valeu, valeu E não deixe de deixar aquele like bom E se inscrever No meu canal Valeu Alô, Luciano Huck Tá precisando de uma reforma, meu irmão Valeu Valeu Olha a frente Valeu 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 Valeu